Vou falar um pouquinho só sobre a Populous, galera. Vamos começar a falar um pouquinho sobre, só para quem não conhece ainda, como a Populous apareceu no mercado, vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. A Populous surgiu em 2016 e o nosso intuito principal era trazer uma comodidade baseada em tecnologia para poder fazer as pessoas trabalharem de qualquer local. Trazer esse conforto da pessoa conseguir abrir o seu notebook, abrir o seu tablet, abrir o seu celular e conseguir se conectar de qualquer local em uma rede corporativa e com um modo seguro também. Com isso, a gente fez as nossas parcerias que a gente tem. A gente sempre procura apresentar excelência e liderança em todos os produtos e os parceiros que a gente costuma fechar alianças. Então, a gente consegue proporcionar com essas ferramentas, essa tecnologia que a gente consegue formar essas alianças, trazer essa comodidade com segurança e escalabilidade também, que é o mais importante. Ainda mais esses tempos aqui, a gente aprimorou muito o nosso modo de trabalho. A Populous tem a cultura de ser muito solícita. A gente costuma se envolver com nossos clientes de uma maneira que a gente, mesmo que a gente não tenha aqui um produto factível para poder apresentar para o nosso cliente, mas a gente gosta de participar, por exemplo, dos brain stores. A gente gosta de trazer ali, de estar sempre no meio do bate-papo para poder apresentar alguma coisa, mesmo que contribuição intelectual. A gente procura estar sempre perto do nosso cliente para poder proporcionar esse tipo de proximidade. Quem sabe a gente consegue apresentar alguma solução do nosso portfólio. E essa é a cultura que a gente vem trazendo e vem evoluindo a cada dia a mais. Aqui é uma telinha só para representar um pouquinho para vocês terem conhecimento dos nossos parceiros. A Populous vem na sua experiência, nos seus anos de experiência, apesar de ser pouco, mas as pessoas que estão aqui já têm a sua carga de experiência. Então, a gente costuma trazer essa carga de experiência para a gente debater internamente e ver o que a gente consegue contribuir com os nossos clientes. E com isso vão aparecendo os gaps, naturalmente aparecem os gaps. E a gente consegue fazer, através das nossas alianças, cobrir esses gaps que têm a necessidade de ter essa interação com o nosso cliente. Por exemplo, a Google, a gente fez essa aliança porque a gente viu que hoje é mais do que evidente que todo mundo está migrando para a nuvem. Então, a gente precisava de oferecer para poder cobrir esse gap com os nossos clientes de um cloud computing, uma plataforma na nuvem. Então, a gente conseguiu isso através da Google. A Nutanix, que vem ajudando a gente a levar hiperconvergência com os nossos usuários, com os nossos clientes, fazendo com que os seus data centers e essa migração, esse ambiente híbrido que vem crescendo cada vez mais, é muito da cultura de que não deixar o data center completamente obsoleto, ainda permanente, mas até por modo de ter um DR, ou enfim, a arquitetura híbrida tem várias vantagens. E a Nutanix vem ajudando a gente para proporcionar aos nossos clientes essa maior maleabilidade dentro desse ambiente híbrido. E a Citrix, que começou, a Populous começou com a Citrix e ainda estamos com a Citrix, uma parceria excelente. Somos premiados por diversos anos consecutivos. Conseguimos várias premiações com a Citrix, com o nosso approach junto com a Citrix. A gente consegue levar o que realmente a Citrix esperava dos seus parceiros. E com isso a gente fortalece cada vez mais a nossa aliança com a Citrix. E a gente leva também não só os produtos de virtualização, mas também a gente cobre algumas vertentes de network com os produtos da Citrix. E agora recentemente, a Veritas, que a gente também está analisando essa parte de migração de nuvem, levar os dados para nuvem, fazer backup. Então a Veritas, através dos produtos, a gente vai conseguir ajudar os nossos clientes com a Veritas. E junto com a Veritas, a gente também fechou recentemente com a Akamai. A Akamai vem cobrir um gap muito importante, uma coluna muito importante hoje no mercado, que é a coluna de security. A segurança digital hoje está muito mais evidente do que antes. Então a gente vai ver que conforme o andamento da evolução da tecnologia, a segurança digital sempre esteve em um patamar de importância. Mas hoje, mais do que nunca, ela está mais evidenciada. Tanto é que as empresas estão investindo mais em segurança. Você tem diversos times de segurança dentro da própria empresa. Antes a gente só tinha a equipe que cuidava do firewall, a equipe que cuidava do antivírus. Agora não. Agora a gente precisa ter uma segmentação interna de time de segurança, cyber security, black hat, red hat, blue hat. Então essa segmentação está sendo ampliada para a gente poder ter uma visibilidade e diminuir o máximo possível da superfície de ataque das empresas. Principalmente as grandes empresas, que estão sempre em evidência no mercado. E com essa evidência no mercado, a gente traz... Essa visibilidade traz também uma quantidade de ataque muito maior. E ataques dos diversos tipos, a gente tem visibilidade hoje, registro hoje. Em tanto, ataques de roubo de identificação, ataques de volumetria, principalmente, para inabilizar alguns serviços web, enfim. Então a Akamai, com essa parceria, essa aliança que a gente fez com a Akamai, a gente conseguiu cobrir essa falta que a gente tinha no nosso portfólio e através disso fazer uma estrutura mais robusta em termos também de segurança digital. Então quando a gente fala de Akamai, a gente costuma falar um pouquinho da plataforma da Akamai, porque é o que chama muita atenção. Realmente a Akamai tem uma abrangência global hoje, a presença global da Akamai é o que faz com que ela seja líder em muitos dos seus produtos. E essa liderança também, essa cobertura global, ela faz com que muita informação passa pela Akamai. Inclusive eu gostaria de fazer agora a introdução do nosso convidado aqui. A gente estava conversando no início do webinar aqui e eu não acabei não apresentando, mas agora seria a hora ideal para a gente fazer a apresentação do nosso convidado, que é o Vitor Nakano. O Vitor Nakano já é um amigo de a longo tempo nosso aí, desde quando a Populous começou, o Paulo, o Paulo Assano, o nosso chefe aqui da Populous, o presidente da Populous, ele já tinha essa interação com o Nakano. Então o Nakano conhece desde o início da Populous. Então a gente trouxe ele também para cá. O Nakano que é Sales Engineer da Akamai, ele pode trazer mais informações com referência a esses números que nós estamos vendo aí, não é não, Nakano? Com certeza, falou a verdade, é uma parceria já CPF, assim, não só na parte comercial, de negócio, mas conheço a Populous já há um bom tempo. E o Hernani também, de outros carnavais. É, boa, boa. A gente também tem uma amizade já consideravelmente longa aí na área de TI. É verdade. Quando a gente vira pré-venda, né, Nakano, a gente acaba virando meio que arroz de festa, né? Que é onde a gente vai, putz, conhece esse cara aqui, cara. É mais ou menos isso. Até vai acompanhando a evolução da galera, né? Que está no lugar, daqui a pouco você vai em outro cliente, putz, cara, te vi em outra empresa ali, pô. É bem legal essa interação, quando você trabalha na parte de consultoria, você acaba conhecendo bastante gente e revendo gente que você não vê desde o começo da sua carreira. Bom, mas voltando o foco aqui, Nakano. Essa escala aqui, isso é até interessante a gente falar, porque a parte de escala ali, aquele primeiro item, no nosso lado esquerdo ali, a parte de escala da rede, da plataforma da Akamai, ela é mutável, né? Ela está em constante mudança, né? Esses números aí, eu não sei, até queria até se você confirmasse para a gente, esses números aí, eles já sofreram alterações? Cara, eu não sei. Só porque é o crescimento vegetativo, isso aí. E aí a Akamai, ela tem um time específico para trabalhar nessa plataforma, na rede, na tal da CDN, né? Que distribui o conteúdo, para que esse conteúdo dado esteja mais próximo possível, a aplicação mais próxima possível do usuário. Inclusive, esse termo CDN é patenteado pela Akamai, né? É verdade, é patenteado pela Akamai. É a Akamai que criou a CDN. A CDN da Akamai por, por ela ter criado, junto com o nascimento da internet, né? Que era tentar resolver algumas questões de infraestrutura da internet, de performance, na época. Então, a gente tem essa rede distribuída, a maior rede distribuída do mundo, né? Alguns outros concorrentes, por exemplo, eles trabalham mais conceito de POPs, data centers, né? Então, são pontos mais... Algumas presenças só, algumas presenças no próprio país, no Brasil, ou algumas presenças no mundo. Mas a gente trabalha num conceito diferente, que é o tal do Edge Server. Eles são servidores espalhados pelo mundo afora. E aí, esse número de 300 mil servidores que cria essa rede, né? Ela tem, assim... E o legal desses servidores é que eles não usam... Eles usam como base a plataforma de roteamento BGP, né? Do protocolo. Mas a gente tem como se fosse... Como vocês vendem Citrix, por exemplo, é como se a gente tivesse um grande S1 dentro dessa plataforma. Acho que caiu o áudio do Nakano aí. É, acho que caiu. O dado que eu vi, acho que estava mais de... Aí, voltou, voltou. Opa. Voltou. Não tinha caído o áudio. Pode continuar. Não, tranquilo. E aí, o último dado que eu tinha visto era mais de 350 mil servidores espalhados pelo mundo. Você tem ideia de quantos servidores tem no Brasil? Cara, nas minhas apresentações, eu costumo falar que tem cerca de 3.500, né? 3.400. Não, tem mais de 7 mil servidores no Brasil, cara. Mais de 7 mil servidores. Então, é legal a gente trazer essa noção também para a galera, porque, assim, a Kamae, indiferente desses números, ela está presente... Ela procura estar presente o mais próximo possível do usuário, né? Então, essa cobertura nacional também, ela tem... É muito evidente isso. Até nas minhas apresentações, quando eu faço com as minhas apresentações de pré-venda, eu trago esse número que, como o Nakano falou, é um número que está sempre crescendo, né? Então, a gente sempre traz ali como uma margem de mais, né? Uma margem para mais, né? Então, o acerto nunca é correto, né? E sobre essa resiliência, Nakano, essa gama de servidores, como é que isso funciona para a gente proporcionar esse 100% de resiliência? E outra, quando eu falo de 100% de resiliência, eu consigo comprovar para o meu cliente e como ele vai ter a garantia que, realmente, eu vou ter zero downtime na minha aplicação web? Cara, tem várias... Dá para comprovar. Uma, que essa resiliência é assinada em um contrato. Então, tem um contrato, né? E todas as garantias que a gente vai entregar uma rede de 100% de disponibilidade, né? E as penalidades, caso a gente não entregue. Com certeza, a gente vai entregar porque a gente tem esses mais de 7 mil servidores no Brasil ou 350 mil servidores no mundo afora. Então, como eu falei, a gente tem... Esses servidores se conversam por BGP. Entre eles, né? Então, caso um esteja com problemas de performance ou que estejam fora do seu curso normal de operação, ele é roteado para um outro. O tráfego do usuário é roteado pelo outro e não quebra isso, né? O usuário não tem aquele... Ele recebe um erro, depois ele dá aquele UF5 lá e volta de novo, entendeu? É totalmente transparente isso. Isso é muito bacana, cara. Sim, acho que na hora que você estava falando, comentando sobre as decisões de roteamento, acho que curtou um pouco o seu áudio. Só para a gente repetir aqui como é feita essas decisões de roteamento, né? Como você tinha falado, dentro da rede da Akamai, a gente tem como se fosse um algoritmo de SD-WAN, né? Que faz a mensuração das rotas, das melhores rotas, e vai estar sempre disponibilizando os melhores caminhos e é lógico com o caminho subsequente, né? Tem caminhos secundários aí que se por acaso aquele primário falhar, der algum problema, esse outro caminho vai entrar em vigor automaticamente. Legal. Bom, agora sobre a proteção, Nakano, quando a gente fala sobre proteção, toda vez que a gente fala sobre proteção de web, a primeira coisa que vem na cabeça de quem trabalha na área de segurança é o AF. Tudo, a primeiro impacto que vem na cabeça é o AF. Só que a Akamai, ela apresenta não só esse produto, né? Não só esse produto, o AF, mas ela também tem outros meios de defesa, né? Ali está listado só alguns deles, né? Você queria falar sobre o aspecto de alguns deles, que diferencia a Akamai hoje do que é popularmente conhecido? Ah, claro. Assim, uma coisa que, antes de eu entrar na Akamai, e até alguns estudos de mercado que eu vinha lendo, né? O pessoal falava muito que, ah, não, o DDoS um dia vai acabar, né? O DDoS está fora de moda, né? E quando eu entrei na Akamai, eu fiquei assustado, porque o volume de DDoS é muito grande. No Brasil, no Brasil, isso, tá? No mundo afora também, mas no Brasil a gente tem um volume consideravelmente alto, até porque a Akamai, ela investiu num scrumbing center aqui no Brasil, que fica aqui em São Paulo. É o scrumbing center onde o tráfico passa ali, né? E aí tem toda a inteligência da Akamai para mitigar aquele dado sujo, né? De ataque, então, o DDoS hoje, ele faz muito efeito, principalmente no mercado, por exemplo, eu trabalho muito na área de finanças, né? Então, a área financeira tem muitos ataques de DDoS. Então, quando o usuário vai fazer aquela... Quando o tráfico é transbordado dentro da rede da Akamai, né? Através de CNAME, coisa de DNS, é simples. E aí, se um atacante, ele for fazer um ataque de DDoS, um Sync Fluid, por exemplo, ou um pacote mal formado, bem camada de rede mesmo, a Akamai vai mitigar, né? Daquele ataque indo para a origem daquela aplicação, né? Aqui a gente não está falando de um DDoS ou anti-DDoS de infraestrutura. Aqui é com foco mais na aplicação. A gente também tem um anti-DDoS de infraestrutura, mas aqui é de aplicação. O bom e... Exatamente. Esse centro de análise de informação que foi... É recente, né? Isso daí da Akamai hoje no território brasileiro, né? É recente. Isso foi também por causa de um produto novo da própria Akamai, né? Que a Akamai, ela tem intenção... O legal da Akamai é que a gente consegue segmentar os meios de defesa, né? E fora essa superfície de ataque hoje mais recorrente, que é as aplicações web, a gente não pode se esquecer também de, por exemplo, grandes empresas que têm o seu próprio autônomo system, ela tem o seu range, né? O seu CIDR exposto na internet. E na Akamai, a gente consegue também fazer a proteção não dessa superfície de aplicação web, mas a gente também consegue fazer a proteção do CIDR dele, né? Da supernet dele, né? Exato. Eu posso pegar, por exemplo, o bloco dele inteiro e proteger só com um produto de anti-DDOS, né? E o bacana, assim, que é um anti-DDOS, que não é... Ele é meio que no vendor, assim. Você não precisa contratar um anti-DDOS das operadoras, né? Você basicamente contrata os links, coloca a camada de... Faz um roteamento com a Akamai, né? Então, todo o tráfego primeiro passa do usuário, passa primeiro da pessoa mal-intencionada ali, passa primeiro no Scrum Center, e aí depois vai para a aplicação do... Para a infraestrutura do cliente. Então, quando passa pela Akamai, a gente vai lá, se tiver algum ataque, por exemplo, a gente vai bloquear. Exato. E você tem alguma noção do número, da volumetria de informação que passa nesse Scrum Center? Cara, eu, assim, eu não tenho, assim, até porque eu não fico monitorando, assim, mas eu trabalhei num caso, eu ia até citar mais para frente agora, eu vou citar agora. Eu, assim, eu estava acostumado a ver ataques, principalmente na área financeira, né? Ataques é mais ou menos de 80 gigabits por segundo. 80 gigabits por segundo, o link do cliente vai para o brejo, se ele tem um anti-DDOS de appliance, se ele não escalar, vai para o brejo, né? Não suporta. É, não vai suportar, vai capotar, né? E aí, o ano passado, né, teve alguns ataques de extorsão no mercado financeiro, e aí a gente mitigou aqui numa empresa financeira um ataque de mais de 540 gigabits por segundo, e não foi só, assim, é absurdo, eu nunca tinha visto aquela magnitude. Eu acho que foi o maior que eu já vi da história, assim, eu chuto que foi um dos maiores do Brasil, se não for o maior, tá? O maior registrado, né? É, o maior registrado. Mas, assim, o interessante desse ataque é que não foi, assim, o cara deu um tiro e foi embora. Ele deu um tiro e ele ficou lá. Então, a gente se pega, tinha umas curvas do ataque que ele subia e ficava. Um bom tempo. Aí, depois de algumas horas, ele caiu, porque ele viu que já não estava sendo mais efetivo o ataque que ele estava fazendo. É legal, a gente vai trazer depois uma análise do prospecto desse tipo de ataque, e vai trazer uma visibilidade que talvez quem está vendo esse webinar não tenha, ou através da sua própria busca por essa informação, ou até mesmo pelo que você tem hoje de defesa web. Talvez eles não proporcionem essa visibilidade que você deveria ter. E a gente vai ver que esses ataques, principalmente os ataques de DDoS, que tem várias vertentes, a gente tem um monte de fluid que a gente consegue fazer, que vai ali da camada 3 até a camada 7, e a gente consegue identificar que um determinado ataque direcionado, ele pode usar tanto uma única tática, um único segmento de ataque, como ele pode usar todos eles ao mesmo tempo. A gente vai ver que em um desses ataques de volumetria que foi mais evidenciado, a gente conseguiu ver vários tipos de técnica de ataque no mesmo ataque. Então ele foi versatilizando o ataque para tentar eludibriar o máximo possível as camadas de segurança. Bom, agora falando um pouquinho sobre a inteligência da Akamai, é o que também fora essa rede gigantesca que a gente tem da Akamai, da plataforma da Akamai, o que conta muito é como essas informações que passam por essa rede gigantesca, e até é interessante a gente salientar aqui, que um terço da internet do mundo hoje passa na rede da Akamai. É até um fato interessante, porque quando eu iniciei a minha carreira na parte de telecom, eu sempre fazia, quando eu ia fazer troubleshoot de alguns problemas, a gente tinha que fazer rastreabilidade, para ver através do BGP qual era o autonomo system e tal, para ver se era um determinado tipo de ataque para poder fazer black hole, para poder mitigar, a gente chegava, sempre esbarrava no meio do caminho num CNAME. Esse CNAME aqui, cara. O que é esse CNAME? E sempre era o CNAME da Akamai. A maioria dos casos aí, a gente se deparava com, passava em algum pedacinho da rede, passava dentro da Akamai. Então é interessante a gente salientar isso, porque muitas das pessoas que ouviram falar da Akamai entendem que a Akamai é um CDN, mas não tem esse conhecimento mais aprofundado do que é realmente a Akamai. A Akamai tem essa rede gigantesca, mas através da análise desse volume gigantesco de informação, um terço de internet hoje do mundo é coisa para caramba, chega até 30% do tráfego de internet. É muita coisa, é muita informação. Então como é que essa informação é validada dentro da Akamai, através daquela coluna de inteligência, a gente consegue ver um pouquinho dessas informações. 40 milhões de requisições por segundo, é muita coisa. 2.500 BGP peers. Quando eu trabalhava na parte de telecom, eu trabalhei numa empresa que era como um internet service provider, e eu tinha o controle de alguns peers de internet e peers de MPBGP, o BGP dentro da MPLS. E o volume já era pequeno, chegava em cerca de 25 peers, e já deixava você meio confuso, às vezes, quando você vai buscar informação. Agora imagine 2.500 peers. É bastante coisa, né? Como eu falo, esses peers aí são fechados entre os edges, entre os servidores que estão na borda. Exato. É um controle muito grande, é um controle violento. 100 bilhões de requests por dia de DNS. Não, está errado. É 2 trilhões de queries por dia. Errei feio ali, né? A margem foi bem grande. Não dá para acompanhar, não dá para acompanhar. É absurdo, é uma coisa absurda. Então você liga o celular assim, você liga, acorda de manhã, começa a navegar na internet, quem está fazendo resolução de nome ali é Akamai. É Akamai. É Akamai. E o legal dessa exposição, desse número, é que a Akamai, ela baseia a sua inteligência nesses números, nessa quantificação de informação. Ou seja, se o primeiro passo que você dá para acessar a internet é o DNS, através desse primeiro passo que o usuário já faz para a internet, eu já consigo mitigar bastante coisa. Que é o conteúdo que contabiliza ali os trilhões de requests de DNS por dia. Eu já sei o que é um domínio malicioso, o que não é, por exemplo. E toda essa inteligência, ela alimenta os produtos. Então, por exemplo, pegar a casa de WAF, que é mais tradicional. O WAF, a gente trabalha com as assinaturas de mercado, desde uma injeção de SQL, cross-site script, e assim vai por diante. E outras assinaturas na qual a Akamai desenvolve e atualiza nos WAFs dos clientes. Sem parar. Sem parar. Ter o Zero Day. Exatamente. No caso do Zero Day, que é da parte de web que eu preciso mitigar, a Akamai vai trabalhando uma assinatura, por exemplo. Isso é legal, porque a Akamai trabalha com as assinaturas de terceiros, e não só com as assinaturas de mercado, ou CVS conhecidas no mercado, mas também ela tem o desenvolvimento das suas próprias assinaturas, porque ela acompanha a evolução dos tipos de ataque e consegue desenvolver assinaturas para desenvolver novas defesas para as próprias ferramentas. Isso é muito interessante de falar. É verdade. É muito legal. O nome do órgão que faz isso curiosamente é o CSI. Tem mais algum órgão ou é só o CSI mesmo na cana? Não, basicamente é o CSI. É o CSI com os times de... Aí eles acabam trabalhando em conjunto com outros times. O pessoal de SOC mesmo, nativo, ou o pessoal de um serviço gerenciado, que a Akamai tem serviço gerenciado do WAF, por exemplo. Então, a gente acaba se baseando em vários outros inputs de dados. Sim, sim. Tem outras fontes também de informação. Exatamente. Bom, e ali para finalizar na parte de inteligência, a equipe de security, que hoje a gente tem a ilustre presença de um desses integrantes dessa equipe, que tem mais de 450, que deve também já ter crescido esse número aí. Ah, deve ter muito mais. Deve ter muito mais. Com certeza. Beleza. Bom, agora entrando aqui mais um pouco, a gente já deu um plano de fundo aqui, só para a gente entender o que a Akamai é hoje, como é que a Akamai trabalha hoje, a quantificação da Akamai no mercado hoje com os seus produtos. É lógico que a gente não consegue falar de todos os produtos para a gente ter noção de que esse montante de informação reflete dentro dos produtos. Mas a gente trouxe dois temas aqui que hoje, principalmente hoje, nessa época que nós estamos vivendo, da pandemia, isso ficou muito mais evidente porque a quantidade de acessos para os websites aumentou, um número extraordinário. A gente tem os acessos aí quase que quadriplicaram em alguns serviços de web. E tudo que você vai fazer hoje, você faz pela internet. E isso literalmente. Então, muitas coisas que a gente ainda tinha que fazer indo até o local, hoje a gente já não precisa mais. E até as empresas que não tinham esses tipos de serviços expostos na web, elas tiveram que evoluir e correr atrás para poder exposicionar isso para a internet. E com isso, a gente aumenta, como eu falei anteriormente, a gente aumenta e muito a superfície de ataque. Então, quem está desguarnecido e vai para esse mundo sem lei da internet, acaba ficando vulnerável a qualquer tipo de ataque. Bom, então, um dos temas que a gente trouxe para falar seria o web performance, que hoje está muito evidente, hoje é muito constante essa procura de sempre proporcionar maior fluidez no meu site, uma melhor experiência para o meu usuário. É interessante aqui, eu vou até fazer um adendo aqui, que quando eu trabalhava de... Eu comecei minha carreira de TI trabalhando como web designer. Então, quando eu trabalhava de web designer, eu tive uma ideia com um amigo meu de fazer uma empresa de desenvolvimento de site. Infelizmente, hoje roubaram a nossa ideia e hoje é o Twix, que é uma plataforma que desenvolve, você mesmo desenvolve o seu website. E como é que a gente colocaria o nome dessa empresa? A gente conversando, falei, cara, vamos colocar o nome de Seven. Mas por que Seven, né? Seven é a quantidade, isso naquela época, isso faz mais de 10 anos, 12 anos. Então, Seven, Seven seria o número que mais do que isso é a quantidade de tempo em segundos que a pessoa fica para esperar carregar a tela, um website. Olha só, sete segundos. Era uma média naquele tempo. Hoje em dia, a gente já não consegue ficar quatro segundos esperando um site carregar. Se você ver que demorou mais de quatro segundos, você já classifica já mentalmente aquele site como um site ruim. E ainda mais com essas gerações. Isso eu estou falando da minha geração, da década de 80. imagina essas gerações de agora que não conseguem esperar três segundos. Três segundos é um tempo já muito grande de uma tela carregar. Então, a gente vai ver que esse tempo de carregamento ele implica e muito na performance de um website. E esse tempo de load da página ele acarreta em muito a perda de receita. Ah, demais. É muito em perda de visibilidade, de visualização, de acesso, enfim, de interação com o seu usuário final. Então, eu trouxe aqui até legal um estudo interessante aqui que mostra qual que é o impacto, qual que é o impacto que esse tempo de carregamento tem em diferentes vertentes. Então, a gente consegue, vamos falar sobre alguns ali, na cansa, se você quiser adicionar alguma coisa aí, fica à vontade. Então, vamos começar na parte de vendas. Vamos dizer ali que 79, então, a gente tem uma quantidade, foi pego uma amostragem de clientes. Aquela amostragem, 79% daqueles clientes, eles reportaram insatisfação e a performance de website. E esse 79%, que já é um número bastante, é um percentual grande daquela quantidade de amostragem, eles não converteriam em venda, devido à baixa performance do site. Eu sou assim, eu não sei se é pela minha idade que eu estou ficando já chato, ou se é que eu comecei a trabalhar na Kamae e comecei a olhar para isso, ou é tudo junto, porque realmente se o site não performa, ah, meu amigo, tchau, tchau. A gente fica muito atento em questão, no começo, a gente fica muito atento em questão de segurança, né, cara, tem que procurar o cadeadinho ali para ver se quando eu for pagar é meio seguro. Mas agora não é mais só isso, porque isso já é comum, proporcionar um meio seguro de comprimento é obrigação de um website, né? É, que você pega agora, por exemplo, você pega, a gente está bem na semana do dia do consumidor, né, o Customer Day. Exato. Então, por exemplo, se o site não performa, eu já vou para o outro e aí linkando ali a taxa de conversão, né? Se você precisa de taxa de conversão, você precisa de dinheiro, cara, se o site não performa, você não tem taxa de conversão. Exatamente. Uma coisa está ligada na outra, né? Exatamente. É, tudo acarretado, né? Exato. Aí, a gente falando agora, eu sou um pouquinho dos usuários de mobile, né? Smartphone. Hoje, dificilmente você vai ter acessos vindo de um workstation. A maioria dos acessos, a gente vai até ver alguns exemplos aí, depende muito do propósito do próprio website, né? Muitos dos acessos aí são via mobile, né? São via smartphone. Então, 64% dos usuários de smartphone, eles não gostam de esperar mais de 4 segundos. Isso é verdade, né? Você vê que está carregando muito, você volta para a tela anterior do Google para ver outra linha de pesquisas, né? Você fez uma pesquisa, acessou um link, está demorando para carregar, cara, está demorando. Eu não vou esperar tudo isso de tempo. Eu vou esperar 7 segundos para carregar um site, né? Ele retorna. Eu, hein? Ele vai dar um acesso. Então, isso implica também na experiência do usuário, né? Que seria o próximo quadradinho ali do lado direito, né? Que 47% de todos os clientes aí, eles não esperam mais de 2 segundos, né? Então, é a tendência hoje, né? Sempre diminui. Como eu falei para vocês, quando eu trabalhava na nossa parte de web designer aí, a gente já tinha essa meta de 7 segundos. 10 anos depois, foi diminuindo já e muito esse número de espera. Então, a gente tem aí as pessoas esperando em termos de 2 a 4 segundos já é um tempo considerável de carregamento, né? de tela. Agora, o impacto em receita aqui no quadradinho de baixo, né? Nesse quadrado aqui da parte inferior do lado esquerdo, a gente tem aí uma mensuração de um exemplo de receita, de perda de receita por causa desse tempo do website. Então, opa, me enganou a minha tela aqui. Bom, então, vamos dizer uma empresa que tem um rendimento de 100 mil por dia, 100 mil reais por dia. Um segundo de acréscimo da... A gente vai ver que isso é real, tá? Isso são informações reais, a gente vai até pegar uns outros casos ali. Um segundo de acréscimo para fazer o load dessa página inteira pode dar um decréscimo de 7 mil reais nessa renda de 100 mil, né? De 100 mil por dia. Então, o impacto é muito grande. Eu não vou falar de todos aqui para não ficar muito maçante, mas só para a gente ter a noção de quanto é impactante essa... a performance de um website, né? Qual que é a importância realmente da gente ter essa fluidez da informação dentro da minha página. E aí, eu trouxe também aqui para vocês um estudo com marcas conhecidas. Também não vai valer a pena a gente falar de tudo, para não ficar muito maçante, mas só para a gente pegar algumas informações aqui mais importantes. Por exemplo, a Amazon está anunciando, né? Como é o mês, o mês ou é a semana na cana do consumidor que você falou? É a semana, né? Ou é o mês? Acho que é a semana. Não sei se era o dia, acho que é a semana do consumidor, alguma coisa assim. Isso, tem muitos websites de venda que estão anunciando isso, né? Estão pegando pesado, está saindo até na mídia, né? Então, imagina a volumetria de informações, de acessos que estão tendo esses websites de venda, né? De e-commerce. E a Amazon é um deles, né? Líder mundial, né? Então, olha só esse estudo. Um acréscimo de um segundo de carregamento na página da Amazon, isso custaria 1.6 bilhões de dólares por ano. E isso é um número muito factível, né? Porque, imagina, o tanto de gente que acessa a Amazon hoje, realmente é um número muito expressivo. Um outro exemplo aqui, porque hoje você não nota, né? Mas faz uma pesquisa qualquer hoje no Google para você ver, né? Quando você dá o entre ali, o carregamento da indexação é instantânea, é muito rápido. É que ele traz ali os links para você poder acessar. Então, vamos dizer ali que um aumento de latência, e isso é interessante porque até a Google, ela fez o seu próprio, a sua própria malha, né? A Google tem a rede própria dela. Ela que distribui as fibras pelo oceano para ter a rede própria, porque justamente ela não quer depender de terceiros que possam afetar o carregamento da sua página, o delay de entrega de informação. Então, olha lá, um aumento de 100 milissegundos para 400 milissegundos reduz o número de pesquisa diária de 0.2 a 0.6. Isso é percentual, é claro, mas se a gente for colocar isso em termos de acesso do número do Google, vai dar milhões para bilhões de acesso. Isso é certeza, porque hoje dificilmente você vê alguém utilizando outro meio de pesquisa a não ser o Google, né? A gente tem o exemplo do Bing ali também, mas entre o Bing e o Yahoo também, mas o que chama mais atenção aí é o Google. Então, esse eu trouxe para só para a gente ter uma noção de que realmente essas informações de acréscimo de load, como é que está composto o meu website, qual que é o tempo de carregamento de cada item, a gente vai ver que a gente consegue analisar o carregamento de cada item do nosso site, que isso impacta e muito no desenvolvimento na experiência, principalmente na experiência do usuário. E o bacana é que não é só no... A gente pega esses números que parecem ser do mercado americano, por exemplo, né? Mas no mercado nacional acontece a mesma coisa. Mercado de e-commerce ou esses aplicativos de comida, né? É uma busca incansável com relação à performance. Mesmo que seja, como mencionou alguns casos aí, se eu tirar um décimo de segundo, pô, qual que vai ser a taxa de conversão disso aí? Então, realmente, tem uma busca incansável. Exatamente. E hoje está virando um produto que está quase virando... É um produto de prateleira, né? De muitos dos players hoje do mercado, produtos que trabalham com web performance já virou um produto de prateleira. De tanto que é... Ele foi customizado, né? De acordo com a necessidade. Mas essa é uma necessidade que vem crescendo cada dia a mais. E essa época traz muito mais evidência essa necessidade para esse item de web performance. Bom, passando aqui para um estudo, um outro estudo, isso daqui é legal a gente mostrar isso aqui, que é o seguinte. Essa informação eu extraí de um estudo que a própria Akamai faz. Isso é um approach que a gente faz junto com a Akamai de quando a gente traz a oportunidade e é uma oportunidade muito específica, a gente traz esse caso para dentro de estudo junto com a Akamai. A Akamai, ela coleta algumas informações vigentes desse usuário, desse cliente, cliente, esse cliente em potencial. E essa mensuração, essas informações que a gente está vendo aqui são informações que são expostas à internet. Não tem nada muito intrusivo. Isso é algo que ferramentas que estão na internet hoje conseguem fazer. Então, a gente consegue trazer essa quantificação de informação para a gente ter uma visibilidade de como é a estrutura do website daquele cliente e fazer um estudo mais aprofundado. Então, essas informações aqui desse suposto cliente aqui, ele traz como é que esse site é composto, quais são os elementos desse site e como é que é o tempo de carregamento de cada um desses elementos. Isso é muito legal, porque através dessa visibilidade, vocês vão ver, o Marcano vai acrescentar mais para frente, vocês vão ver que para cada um desses itens aqui, a gente tem uma tarefa específica num produto da Akamai. então, essa visibilidade é muito legal. Bom, então, esse site aqui, desse cliente, a gente não pode falar quem que é o cliente, mas eu posso falar o segmento dele, é do ramo alimentício, e a gente pode ver que esse segmento é um segmento muito acessado via smartphone, é um segmento que pouco você vai acessar da sua máquina, só quem está trabalhando na hora ali com o seu laptop aberto, você vai fazer esse acesso, mas se você está em algum outro lugar, sem ter necessidade de abrir o seu laptop, você vai acessar diretamente pelo app, pela aplicação, não necessariamente você abre o browser do seu smartphone, você vai pelo app. Então, 94% do acesso desse cliente era feito por telefone, pelos smartphones. E ali, do seu lado direito, a gente consegue ver essa segmentação de first party e third party. Esse first party e third party são os componentes do meu próprio que eu mesmo tenho na minha infraestrutura do meu website e o third party são os componentes que são chamados de fora, são scripts, são imagens, são N elementos que compõem o meu website, mas que são chamados de containers externos do meu próprio container que contém o meu website. então a gente consegue ver ali que a maior parte da composição desse site, desse cliente é conteúdo próprio seguido de 3.2 megabytes de third party, ou seja, são 3.2 megabytes coletados fora da minha infraestrutura que são chamados para a minha infraestrutura. Então, ao todo, eu tenho esse website de 22.5 megabytes. E embaixo eu tenho os tipos de componentes, tudo que compõe esse meu website, desde os tipos de imagem, tipo de fonte, tipo de template, enfim, todos os componentes que compõem esse website. Aí é legal a gente ver como é que é feita essa chamada do conteúdo terceirizado. Então, a gente consegue ver ali na parte do lado esquerdo todo o conteúdo terceiro que é chamado para dentro desse website. E o tamanho da esfera aí é de acordo com o tamanho da informação. Então, a gente consegue ver aí que tem algumas informações ali, por exemplo, da Amazon, no canto esquerdo superior aqui, a quantidade de informação é quase semelhante à informação que eu tenho local. Do lado direito a gente tem ali o rastreamento das informações locais que são chamadas para dentro do site. Então, essa visibilidade é interessante a gente ter porque a gente precisa saber qual que é a quantificação de informação minha, a quantificação de informação de terceiro, para que depois eu consiga qualificar a entrega dessa informação para o meu usuário porque tudo isso que a gente está vendo aqui vai ser entregue no endpoint, vai ser entregue lá no browser, vai ser entregue no API e tudo isso vai quantificar e vai montar o site. E fora que, fora essa quantidade de informação, ainda tem a renderização, o tempo de renderizar essas imagens que também consome um tempo considerado. O bacana disso é que, por exemplo, como você falou, a composição do site como está no slide é conteúdo próprio e conteúdo de terceiro. Às vezes, o conteúdo próprio pode, de repente, o cara subir uma imagem pesada e está demorando para carregar a página ou um script de terceiro que está fazendo a lentida da minha página. Então, se você tem esse mapeamento e consegue identificar isso, vai ajudar bastante. esse é um ponto importante. Ter essa visibilidade do que é composto o site, você consegue operar com mais eficácia. Exato. E diretamente naquele ponto. E é legal agora esse site, o próximo slide aqui, que vai dar uma visibilidade ainda maior. Eu já sei os componentes, já sei o que eu tenho, já sei o que eu chamo de fora, agora eu preciso saber qual é o tempo de carregamento de cada uma dessas informações. aí a gente traz essa visibilidade aqui que realmente mostra o tempo de carregamento em milissegundos e segundos ali na parte superior, a régua superior aqui são os segundos, então a gente consegue já denominar, a gente consegue já notar que o carregamento total do site ele vai levar quase 10 segundos. é lógico que isso não vai trazer uma baixa performance para o cliente, para o usuário, esse trecho aqui de carregamento, isso tudo aqui é só uma imagem, tá gente? Só esses 3.3 megabytes aqui é uma imagem só, demorou tudo isso de tempo. Mas o site já está completamente funcional, não precisa esperar, lógico, o carregamento dessa parte. Bom, o nome dessa característica aqui, desse item é Waterfall, né? Isso, Waterfall, isso. E aí, por exemplo, como que a gente poderia ajudar aí nesse caso, desse caso de usa? Essa imagem aqui está demorando muito, como que eu resolvo isso aqui? Ou você volta lá para o time de web designer, por exemplo, ou pela agência que fez a imagem, ó, está muito grande, essa imagem você tem que diminuir. Só que imagina esse processo para você colocar isso em produção, né? É um processo doloso. Exato. A Kamae, ela tem uma feature dentro da plataforma que chama imagem e vídeo manager. Ele faz otimização de imagens e de vídeo on the fly, inline, em tempo real. Então, imagina o seguinte, essa imagem aqui de 3 megabytes, imagina que ele reduziria e muito essa imagem sem perder a qualidade. Você pode ajustar essas qualidades. A gente tem uma técnica que a gente faz a redução dessa imagem que fica imperceptível ao olho humano, né? E a gente faz, imagina que o tempo disso aí de 3 megabytes, o tempo de otimização seria muito menor, né? O tamanho dela seria muito menor. Então, a gente começa a transformar, otimizar a imagem em tempo real. Então, o site para o usuário, na origem, onde está hospedada a aplicação, ele tem essa imagem de 3 megabytes, por exemplo. Só que para o usuário acessando, é uma imagem de 500k. mais ou menos isso, imagina. Esse item aí é legal você ter levantado, Nakano, porque até a gente estava, esse cliente aqui foi um dos clientes que a gente debateu junto para fazer uma apresentação para ele, e aí você tinha comentado sobre uma das técnicas de mensuração de como entregar o conteúdo que a Akamai tem. isso me trouxe à tona alguns exemplos e é até legal a gente falar sobre aqui. Não sei se o pessoal que está assistindo o nosso webinar, se eles já se depararam com estar assistindo um vídeo no YouTube e aí esse vídeo ele renderiza, ele fica fazendo uma modulação de renderização automática. Isso é um algoritmo próprio que faz a mensuração do streaming e ele vai entregar o conteúdo de acordo com a quantidade de banda que você tem disponível. E essa tecnologia também a gente tem presente na Akamai, certo, Nakano? Exato, exato. Então, a taxa de... a taxa, por exemplo, de uma entrega de um vídeo, por exemplo, de fazer essas otimizações conforme a rede, a gente tem todo esse tipo de recurso. Por exemplo, se eu estou conectado num 3G, tem como ser uma... a Akamai entregar de uma forma atômica conforme a rede que eu estou conectado, tem como fazer isso. Então, a gente consegue identificar algumas características da ponta para fazer uma melhor entrega para o usuário, para que ele tenha a melhor experiência. Isso é bem bacana. Isso é muito bacana. Essa automatização de entrega de conteúdo se faz muito necessária, ainda mais quando a gente está em rede móvel, que quando você está... Devido à estrutura, arquitetura da rede, a rede celular, ela trabalha com células. Cada vez que você passa de uma célula para outra, você tem... Não tem um reconnect, mas você tem alteração de frequência e você acaba perdendo um pouco de banda. Então, essa misturação automática se faz muito necessária, que é aquela velha história. Eu não consigo passar uma quantidade gigantesca, sendo que a fluidez, o meu diâmetro do meu cano ali, ele é minúsculo, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu vou ter que diminuir o meu conteúdo ao máximo para poder entregar. Isso é feito automaticamente. Isso é bem legal. Bom, ali do seu lado, do nosso lado direito da tela, ali a gente tem uma tabelinha com algumas informações que são bem relevantes. Por quê? Muitos dos websites hoje, isso tem a característica que a gente viu também nesse relatório que a gente apresentou, muitas das imagens elas não têm o formato apropriado, porque são formatos antigos, que já não têm mais a taxa de compressão que é necessária hoje. Então, a gente identifica em alguns websites hoje no mercado que tem muita imagem com formato antigo, que não tem esse formato mais recente, como o JPEG 2000, o JPEG XR, enfim. E não só isso serve para as imagens, mas também serve para as fontes. A gente identifica que tem algumas fontes em formatos que não têm a taxa de compressão legal, que têm formatos mais recentes que proporcionam uma taxa de compressão maior. E é lógico que quanto maior a taxa de compressão, sem perder qualidade, eu consigo entregar esse conteúdo mais rápido. Então, essa tabelinha do lado direito ali especifica qual que é a diferenciação de um formato convencional para esses formatos mais recentes para a gente poder trabalhar com essa taxa de compensação. E isso é legal também porque traz também uma outra funcionalidade para essas ferramentas de manuseio de imagem. Essa alteração de formato eu consigo fazer pelas ferramentas da Kamae? Consegue. Você faz, como eu falei, é um defly. Você configura como você gostaria que fosse entregado para melhorar a otimização. Imagina o seguinte, ele é mais que fazer uma conversão de uma imagem. Essa funcionalidade, imagina o seguinte, que eu tenho um Photoshop dentro da rede da Kamae. Então, eu consigo até colocar até aquelas as gotas d'água numa imagem, consigo transformar ela de colorida para preto e branco. Aí, nesse caso, eu consigo converter ela em página JPG para WebP. E aí, traz ali, está um número de 35%, mas é muito mais. Já peguei casos de 80%, 90%, 80% de otimização. Sim, sim. Nesse caso aqui mesmo, a gente pegou uma imagem gigantesca e a gente teve, comparando a imagem otimizada, teve uma taxa de 85% de redução do tamanho dela. Exato. Então, não foi essa imagem de 3.3, que essa daí foi outra, mas era uma outra imagem também relativamente pesada que trouxe esse ganho gigantesco para melhorar o desempenho. Bom, legal. Passando aqui para o próximo, aqui é só para a gente notar, eu trouxe esse caso também, que também é um caso de essas informações que foram extraídas de um relatório de análise de cliente. Então, só para mostrar para a galera aqui que o setor da indústria define o tipo de acesso. Então, esse específico, esse cliente específico que é do setor de construção civil, ele traz um número diferenciado de acessos. a gente percebe ali que o número de acesso via desktop é maior do que o de fone. Então, é interessante a gente notar essas diferenciações porque quando você vai fazer um web performance, você não tem um template padrão. Você tem que fazer uma análise do seu cliente para fazer uma customização específica e inclusive nas features que você vai aplicar. Porque nem todos precisam de um manuseio de script, por exemplo. Nem todos precisam de uma otimização nas imagens, por exemplo. a gente precisa customizar. Então, eu trouxe essas informações desse cliente aqui em específico só para contrapor o que a gente acabou de ver. Inclusive nos números de acesso e também na composição do site. Que a gente consegue ver também ali que a quantidade de informação de terceiro é muito grande comparado à informação do site próprio. Então, a gente tem uma proximidade ali de informação que compõe o site bem parelhado de tanto a própria como de terceiro. 55% do site é próprio e 45% é terceirizado. Então, imagina essa busca e também é legal a gente trazer essa informação porque a própria KMI tem uma feature de controle de script. É o script manager, se não me engano, né Nakano? Isso, isso. Esse script manager imagina você está com um problema no script que realmente ele está demorando muito para carregar, ele é o vilão da performance ali e em vez de você fazer aquele processo todo de fazer a mudança do script e mudar o script e depois levar para a produção, imagina que eu faço isso on the fly e ou posso deixar ele por último ou eu posso bloquear, por exemplo. Então, dá para fazer esses tipos de funcionalidades bem bacanas. É que esse conteúdo terceiro é um conteúdo realmente que a gente não tem controle, então a gente precisa de um gerenciamento para poder prover essa maior segurança. Bom, e ali no cantinho direito aqui eu coloquei os parâmetros para que a gente possa ter noção do que seria algo que tem um desempenho legal com o load time de menos de 3 segundos que foi o que a gente tinha comentado. O primeiro byte tem que ser entregue em menos de 500 milissegundos. O início da renderização do site tem que acontecer com menos de 1 segundo e a visibilidade completa do site tem que ser em menos de 10 segundos. Então, a gente viu aquele caso anterior ali que chegou próximo dos 10 segundos e está em um patamar ainda aceitável. É lógico que sempre a gente consegue melhorar esses números quando a gente tem as ferramentas apropriadas para isso. Bom, aí só para a gente dar uma acelerada na apresentação que a gente gastou quase uma hora na cano falando só dessa primeira parte mas vamos dar uma corridinha para a gente conseguir cobrir ainda a outra parte que é a parte de segurança. Bom, então aqui eu trouxe aqui só um um briefzinho bem rápido sobre cada produto repara que eu coloquei ali entre parênteses o nome do produto que a intenção desse nosso webinar não era focar especificadamente em produtos para a gente ter um pouquinho de noção mais expandida ter uma macrovisão sobre o que acontece para a gente poder prover web performance. Então, Nakano, você queria falar um pouquinho sobre alguns desses produtos com relação ao que a gente viu nesses sites nesses slides anteriores aí? Claro, assim, a Kamaia hoje ela tem eu vou falar de uma forma resumida aqui que cobre todos esses pontos. Então, a Kamaia ela tem duas redes de distribuição duas CDNs vamos imaginar uma CDN mais básica mais para elucidar uma CDN mais básica outra CDN mais avançada as duas vão entregar performance como a gente está discutindo aí dessa agenda de performance mas a gente tem uma outra CDN mais avançada que ela tem muito mais funcionalidades especificamente com recursos de mobile app tanto mobile que foi nativo ou mobile que é um page view então e também cobre a parte de desktop também então a gente tem essas duas CDNs então o primeiro ponto ali a CDN mais avançada é o Ion a CDN mais básica que é o segundo ponto ali é o DSA que é o Dynamic Site Accelerator ele tem uma série de funcionalidades é fantástico essa CDN de básica ela não tem nada mas assim comparada com Ion ela tem menos recursos mas dá para fazer muita coisa então às vezes é uma CDN mais de entrada tem um custo mais acessível a gente também tem aceleração além de estar falando de conteúdo web mas nem tudo é web você pega tipo casos de Citrix eu quero acelerar Citrix tem como acelerar Citrix? tem como acelerar então a gente tem um acelerador com base no IP então imagina o seguinte o o o o o Hernani imagina que você a rede da Kamae ela tem um um exemplo tá é como se fosse um SG-1 com os módulos de roteamento né do SG-1 ali da manter a resiliência e tudo que vocês sabem muito bem de SG-1 e também tem um módulo de One-Op então imagina na camada de IP é eu tenho isso aí eu entrego mais otimização para uma para uma aplicação que ela não fala web ela só fala outros protocolos na camada de IP eu consigo acelerar isso né a gente para atender o mercado chinês a gente tem casos disso também a gente tem uma CDN própria na China né onde o conteúdo vai ficar para lá dentro mais da da região deles né e o DNS a gente tem um DNS que a gente falou alguns casos ali de segurança então imagina que você fez um fortalecimento da sua aplicação na parte de DDoS na parte de WAF agora eu estou gerenciando o bot mas esqueceu de fazer investimento no DDoS e o cara mudou o vetor de ataque ele estava atacando o seu site agora começou a atacar o seu DNS e derrubou e aí a gente tem uma solução de DNS que é o Edge DNS que ele tem em contrato 100% de disponibilidade e a gente garante performance e segurança então tem gente por exemplo eu tenho um caso por exemplo o DNS eu tenho que ter DNS primário secundário você pode ter mas o DNS da Kamaia ele é 100% de disponibilidade você pode ter só um por exemplo é tanto que tem alguns clientes que aderem a esse produto que eles acabam largando mão do seu secundário e colocam a Kamaia direto como seu DNS primário exato acontece bastante isso legal bom aí a parte de otimização acho que adere bastante o que você falou só com a diferenciação ali de de produtos inclusive a gente tem ali image e video manager que é aquele que você falou e eu trouxe aqui também o serverless computing que para a galera que tem desenvolvimento isso faz uma diferença brutal isso é bem bacana porque assim aqueles servidores da Kamaia além dele tem um módulo de DDoS módulo de WAF módulo de bot manager gerenciamento de bots ele tem um módulo também de imagem de otimização a gente tem um módulo também de serverless computing então imagina que eu posso pegar um componente do seu site que não precisa não depende de dado nenhum para consultar mas é uma função do seu site e você quer colocar isso na na borda da Kamaia porque aí você vai ter um serverless computing distribuído você pode fazer isso muito bacana então por exemplo a parte de pegar um caso simples que eu sempre dou para os clientes a parte de linguagem vamos imaginar que eu tenho um site internacional o Brasil é de um jeito e os Estados Unidos é de outro ele tem renderizado por causa da língua e o conteúdo então imagina que normalmente isso ele pega com base no seu IP o conteúdo que ele está acessando vai até a sua aplicação para jogar o conteúdo específico para você imagina que eu faço isso na borda da Kamaia em serverless uma função como serviço e aí eu otimizo todo esse round trip de aplicação e assim vai a parte de computing então é bem bacana a parte de serverless o cloudless são realmente estão ligados com o serverless então a gente tem várias ferramentas como se fosse pequenas aplicações de cloud que ajuda a otimizar então a parte de redirecionamento eu não preciso ter aquela entrar no balanceador de carga para fazer um balancear um 302 ou 301 por exemplo ou um balanceamento eu quero fazer um balanceamento mais inteligente eu preciso entrar no modo de balanceador e assim vai por diante que a Kamaia também tem isso a gente tem um componente chamado cloudlets que tem uma série de funcionalidades que eu faço isso na borda da Kamaia que fica muito mais legal e muito mais inteligente e otimizado o GTM que é o Global Traffic Management a gente também tem um GTM ou o GSLB tem várias terminologias no mercado qual que é o diferencial da Kamaia que eu não não dependo das caixas eu faço isso na nuvem e eu sou aware então pode ser um componente para uma estratégia de hybrid cloud ou multi cloud então eu posso balancear qualquer tipo de aplicação com o GTM o Global Traffic Management e o Identity Cloud o GTM ele entra como uma luva para ambientes líbidos então tem uma aplicação que tem vários pontos de origem o GTM serviria para esse tipo de ambiente a gente tem clientes que só usa GTM por exemplo só usa DNS da Kamaia só usa GTM da Kamaia e a decisão que ele tomou é que eu quero um balanceador não vendor eu quero um balanceador na nuvem eu quero um balanceador que não depende de componentes de infraestrutura que eu tenho que deployar ou numa infraestrutura como serviço ou no meu on-prime se eu quero totalmente neutro e balancear as origens as aplicações então ele só usa esses módulos bem bacana bem bacana isso e para finalizar o Identity Cloud é que o Identity Cloud é legal também que a gente falar sobre ele que ele também aborda um não sei se vale até depois a gente se aprofundar mais nesse assunto que é um dos temas que vem com muita relevância ainda mais depois que foi instituído o LGPD o Identity Cloud ele traz bastante funcionalidade que cobre essa necessidade para cumprir esses parâmetros internacionais certo? é exatamente imagina que você quer agora o Identity Cloud é uma ferramenta para fazer gestão de identidade do lado externo do lado da nuvem da internet não do lado interno dos funcionários então imagina que você quer fazer gerenciar uma identidade mas é uma identidade que o usuário trouxe ele trouxe da onde? de um Google trouxe de um Apple trouxe de um Facebook e eu preciso gerenciar porque ele na hora que ele acessa o site ele precisa aceitar as políticas de privacidade e outros tipos de políticas e também consentimentos e assim vai então como se está gerenciar a identidade dentro da companhia você tem algumas centenas ou alguns milhares de identidades agora gerenciar as identidades de usuários que estão na internet você pode ter milhões, bilhões de identidades e aí você precisa ter uma ferramenta que escale isso e totalmente segura então o pessoal usa a Kamae também para fazer esse gerenciamento de identidades legal que é o Identity Cloud bacana então como a gente pode ver pessoal a gama de produtos para a gente eu até tive que dividir aqui em duas colunas tanto de aceleração como de otimização a gente tem uma gama muito grande de produtos que podem cobrir as necessidades ou otimizar as necessidades a gente já tem uma cobertura hoje de um desses itens e eu quero otimizar fazer com que isso seja servido da melhor forma que a gente consegue proporcionar com a Kamae bom, agora passando para o próximo tema do nosso webinar aqui que é segurança então é um dos itens também que eu trouxe esses dois que são bem correlatos é claro que em segurança a gente não vai aprofundar em outras vertentes mas como eu estou trazendo a gente está trazendo o tema de web performance eu trouxe as vertentes de segurança que impactam diretamente a web performance quando a gente fala de segurança tem vários itens que a gente pode falar e se aprofundar como alguns tipos de ataques específicos ataques de coleta de informação ataques que são enfim ataques que tem os objetivos diferenciados um do outro mas esses tipos aqui em específico é os ataques que impactam diretamente a web performance quando a gente fala sobre os ataques que impactam diretamente a web performance são os ataques de volumes os ataques que devido a sua quantidade eles impactam diretamente o usuário que está navegando aquela página naquele momento e os ataques volumétricos eles se resumem praticamente em DDoS e os ataques de bot que são itens também que a gente pode se aprofundar mais em algum próximo web principalmente o tema de bot que é um tema muito abrangente quem ouve falar de bot não sabe a variedade de bot que a gente tem hoje no mercado exatamente quando a gente falava de bot antes a gente só tinha a noção de que os bots que faziam a botnet que acarretavam depois em DDoS mas não necessariamente o bot se resume a isso o bot tem várias vertentes a gente tem bot bom tem bot ruim e isso acarreta em acessos tanto acessos beneficiários para o meu site como acessos de malefícios acessos que são proporcionados justamente em forma de ataque que é para derrubar o serviço ou para coletar extrair informação ou até mesmo a gente pode falar um exemplo de ataque bot que é bem minucioso mas que ninguém nota um site por exemplo que expõe uma promoção de ticket uma promoção de convite para um determinado show existe bot que vai fazer compra daqueles tickets para vender posteriormente olha só o nível que isso chega o bot tem várias vertentes que a gente consegue ficar um tempo legal falando sobre isso daí bom então aqui a gente consegue através desse gráfico aqui eu trouxe esse gráfico só para a gente ter noção da quantidade de ataques que a gente teve em um determinado período entre outubro de 2019 a setembro de 2020 então são formações recentes a gente consegue ver que a tendência a média dos ataques tem uma certa variação mas é legal que a gente consegue ver alguns picos desses tipos de ataques de volumetria então a gente consegue notar que é os ataques que nunca vai ele não vai desaparecer do mercado porque a gente sempre vai ter informação relevante para poder virar um target uma informação que é exposicionada para virar um target de ataque volumétrico exato bom aqui então a gente tem uma visualização agora do padrão desses tipos de ataque é legal a gente ver esse gráfico do lado esquerdo que ele traz aqui uma visualização da tendência de ataque e como todo gráfico a gente consegue ver ali a senoide ela está aumentando então a tendência de ataques de DDoS é aumentar inclusive em diferentes vertentes eu trouxe algumas exposições ali eu exposicionei uns tipos de ataques mas tem vários outros a quantidade de ataque de DDoS ela varia de camada 3 até camada 7 então são ataques que vão desde tendo como target o IP até como por exemplo um DP Fluid ou até um Sim Fluid que são ataques que atingem camadas superiores então essa tendência de ataque ela tende a aumentar a gente consegue ver ali que o último período ali é de 2020 o último mês de 2020 então a tendência já está em crescimento aí ver esses gráficos aí lembra pandemia mas vamos lá do lado direito ali inclusive quem está no webinar tenta se achar para ver se a empresa que você trabalha está no meio dessa codificação de ataques por setor da indústria então a gente consegue ver ali que o que teve uma quantidade maior de ataque era de game só que ao longo do tempo isso vem diminuindo e vem crescendo outras vertentes aí como por exemplo de finanças então a variação do posicionamento dos clientes hoje está sendo muito maior em outros setores Nakano você tem alguma informação de clientes de game que foram reportadas que estava Nakamai que você chegou a ver esses ataques? Ah sim eles são alvos porque principalmente agora nesses lançamentos da série X do Xbox ou do PS5 eles basicamente eles têm uma plataforma online e essa plataforma online que é atacada porque eles estão tirando muito conteúdo então eles são alvos eles têm superfície para atacar vocês já viram noticiar outros incidentes de segurança de vazamento de dados e eles acabaram contratando a Nakamai para fazer essa mitigação então realmente game hoje como a gente está em casa game você quer vai querer jogar um pouquinho vai querer assistir streaming ou outro tipo de conteúdo cara eles são alvos e eles usam hoje eles usam a Nakamai exato exato isso aí agora só para a gente trazer um cenário de ataques de recorde de ataques que a gente teve mensurado essas informações aqui a gente extraiu diretamente da Nakamai então aquela quantificação de informação também reflete em gráficos palpáveis assim que a gente consegue ter uma visibilidade maior até porque é um terço de informação que roda no mundo hoje na rede global então olha só ali a gente tem no canto na parte superior desse gráfico aqui um ataque de recorde volumétrico que chegou a gigabits então ao longo do tempo a gente sempre tem ataque volumétrico com terabits e a gente tem aqui essa evidência do ano passado essa quantidade aqui de recorde de ataque em megabit e ali em cima um ataque em terabit e aqui eu trouxe o que a a Kami evidenciou a gente costuma trazer esse número em muitas das apresentações que a gente fala sobre defesa de DDoS de um ataque que aconteceu na Kami fala um pouquinho desse ataque que aconteceu na Kami para a gente esse ataque ele ele foi em cima de um serviço bem famoso na internet muitos de DevOps usam ele ele é o maior um dos melhores repositórios que tem hoje se não for o maior e aí eles sofreram um ataque de 1.44 terabits por segundo terabits por segundo você tem ideia do que eu não tenho e além disso a gente que trabalha com links de mega falar em terabits por segundo é algo de ataque imagina vira pó o negócio se não tiver proteção vira pó e o interessante que foram em 5 IPs e eles usaram várias técnicas de ataque então você pega um caso ali interessante client C é o DAP reflection ou o pessoal usa muitas técnicas de amplificação e assim mais então não são aquele imagina que não é um grande exército que ele tem para controlar e para fazer ataque hoje ele tem muitas técnicas de reflexão de amplificação que gera uma volumetria absurda absurda mesmo como a gente viu de 1.44 e além disso é claro além de eu ter eu tenho que ter uma capacidade de mitigar isso que se eu não me engano era de 8 terabits por segundo a capacidade da plataforma esse número deve ter mudado já mas também outro ponto interessante aqui Hernanê é que é pacotes por segundo você que trabalhou você que trabalha com SG-1 você que trabalhou eu sei que você trabalhou com Fire um dos melhores no mercado se não for o melhor você sabe que muitos pacotes por segundo esses equipamentos acabam entrando em degradação ou mesmo eles capotam ou router ou qualquer outro elemento de rede que tem que processar o pacote por segundo eles tem que processar até porque o nível de defesa que a gente chega hoje igual a experiência que eu tenho com o Fire ele faz um manuseio de identificação de processamento no pacote a nível de kernel então eu tenho o kernel na interface o kernel de entrada o kernel de saída eu tenho que analisar o pacote que está entrando e saindo da interface então quanto mais pacote fora isso tem o processamento da defesa abrindo o pacote isso consome também recursos do device então qual que é uma das técnicas que a galera usa para fazer de ataque de DDoS ele não quer ocupar a banda inteira para deixar fora do serviço ele ocupa uma banda mínima e manda uma rajada tão grande de pacotes por segundo ali está 312 milhões de pacotes por segundo imagina você mandar essa volumetria para os equipamentos de bordo eles não aguentam eles caem vira pó e aí a gente a gente tem esses números imagina que são recordes de largura de banda assim da volumetria do ataque e também de pacotes por segundo então quando você está pensando em uma solução de DDoS tem que pensar nesses dois pontos pacotes porque eu posso ter um ataque pequeno com a volumetria muito alta de pacotes e realmente largura de banda e o legal também é te evidenciar desse ataque que a segunda linha ali eu devia até colocar ela em negrito para deixar mais evidenciado esse ataque ele causou zero downtime no cliente ah é verdade no momento que foi identificado o ataque foi mitigado o ataque ou seja foi absorvido pela CDM da Akamai e isso não não criou indisponibilidade para o cliente por quê? porque ele foi propagado através de outro ou dos Edge Server foi propagado continuou vigente o fluxo dele e o é porque a gente não tem evidenciado aqui né Nakano quanto os servidores que foram atacados né esses servidores aí foram à frente de tropa né foram que absorveram todo o impacto e os outros continuaram trabalhando proporcionando um acesso normal para esse cliente que sofreu esse volume é porque a gente tem uma plataforma global de DDoS né então a proteção como ele tem uma rede distribuída para fazer o ataque então as mitigações acontecem em vários tipos de cidades do mundo afora verdade esse aqui foi só um exemplo né porque no começo da apresentação também você falou né Nakano de um outro ataque que aconteceu também que foi semelhante se não foi pior do que esse daqui que aconteceu né esse é o evidenciado que virou mundialmente né foi evidenciado mundialmente exatamente então por exemplo o ataque ele não vem apesar de a gente ter feito o Scrum a Akamai ter construído o Scrum aqui no Brasil para mitigar esses ataques ele não se vem do Brasil ele vem do mundo todo porque é um exército que ele controla né verdade esses ataques eles podem ser formados por botnet né e é uma botnet que é ela é altamente segmentada né para ela disparar mais de nove tipos de ataque ela é altamente segmentada né uma rede de bot gigantesca bom então para pegar no gancho aí desse cenário desse ataque que aconteceu Nakano as ferramentas que nós temos hoje de defesa que a Akamai proporciona para a gente criar para a gente blindar essas superfícies de ataques aí assim como na no sobre web web performance né eu também trouxe aqui um brief bem reduzido de cada de cada solução aí fala um pouquinho para a gente dessas soluções legal a gente tem um WAF o WAF mais robusto do mercado hoje que é o Kona Site Defender esse WAF ele além de proteger de uma aplicação web tradicional ele vai proteger um mobile ele vai proteger a uma um endpoint de um mobile que está acessando uma API a gente tem uma série de recursos de proteção de endpoint de API e isso a Akamai já faz há muito tempo Hernani o que eu vi no movimento de indústria agora eu tenho uma solução de proteção da Akamai é de endpoint cara a Akamai já faz proteção a gente já faz proteção a gente já tem várias técnicas de proteção de endpoint de APIs então a gente tem bastante experiência com relação a isso até porque a gente tem produtos voltados focados para endpoint de API por exemplo que hoje API hoje é eu falo como é como Gremlin você joga água ali no bichinho ali cresce um monte de gerenciador de API até para você ter uma ideia a gente tem ferramentas de fazer discovery de API para entender como que ela funciona é como se fosse Hernani imagina um learning para API então eu entendo como que a API funciona só para você ter uma ideia da maturidade da Akamai com relação a isso a parte de a gente vê hoje igual os exemplos que a gente trouxe aqui a gente vê que o crescente acesso via smartphone através dos apps que designam esses acessos diretamente para as APIs é crescente mas a gente não canaliza a API só em cima de app a gente consegue ver vários outros tipos de automação acontecendo utilizando a internet inclusive como meios de comunicação que usufruem através dessa comunicação pelo API sim e aí a gente tem uma ferramenta por exemplo que é o gerenciador de script mas com foco em segurança do lado do client side que a gente fala muitos circuitos de segurança é mais voltado para o server side do lado com foco da aplicação ali imagina que eu tenho agora um foco com o lado do browser o que o browser ou a aplicação está chamando de script para carregar um conteúdo e aí tem técnicas de eu manipular esse script do lado do cliente e ele mandar para um outro conteúdo para ele fazer outra coisa e fazer uma ação maliciosa então imagina imagina que eu consigo proteger esse script malicioso do lado do cliente então a gente tem uma ferramenta chamada Page Integrity Manager que vai ajudar principalmente em ataques de carrinhos que é o Magecart a gente tem uma ferramenta também como a gente tem toda aquela visibilidade da indústria da internet a gente tem uma ferramenta para entender o que aquele IP está fazendo no seu ambiente se ele está atacando o que ele atacou na indústria quais são os comandos que ele usou para atacar a indústria quantos tipos de indústria quais são os países é como se fosse um tweet intelligence no IP onde você pode ficar consultando essa ferramenta de tweet intelligence para ver se aquele IP é bom ou ruim não é simplesmente eu classificar se ele é bom ou ruim ou jogar ele numa categoria imagina você tem toda a inteligência do IP a gente pode até fazer uma comparação como se fosse uma teia de aranha qualquer vibração fora do comum você já vai virar a tensão para ali vai ficar focado naquele indústria e você vai circular vai triangular ele você faz uma triangulação e a partir do momento que ele tem um comportamento que é caracterizado como um ataque ofensivo um comportamento ofensivo esse cara vai ser isolado é isso que acontece no client reputation ele é bem diferente de uma lista que a gente está acostumado a ver com IP reputation aqui seria uma reputação com mais inteligência e o último ali é um AF mais simples o primeiro AF é o mais completo ele é um AF mais robusto com mais funcionalidades e a gente tem um AF mais simples um AF de entrada que tem as mesmas proteções basicamente de uma aplicação tradicional um endpoint de API mas ele é mais simples de operar ele é mais automatizado principalmente quem não tem uma equipe grande de segurança então a gente posiciona esse WAF mais simples exatamente beleza bom aí como os primeiros passos que a gente faz como eu falei anteriormente é de DNS a Akamai também tem uma composição extensiva de defesa com relação aos serviços de DNS certo Exato então a gente tem o ADDNS como a gente já mencionou aí do decorrer da apresentação é o DNS 100% de disponibilidade ele pode ser primário ou secundário posso ser um secundário do seu DNS né e ele tem basicamente dois focos performance porque eles são DNS autoritativos é o DNS que fica lá na internet então ele tem um foco com performance que vai fazer a resolução de nomes para IP mais rápido né o tempo de essa consulta vai ser bem menor e também a proteção né proteção se eu for atacado com 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 DDoS é um ataque de negação de serviço está me atacando eu vou fazer a proteção e o bacana desse DNS é que ele tem 100% de disponibilidade e é um sistema operacional que a KMI que desenvolveu é meio que é um sistema operacional da KMI então a gente não se enfrenta com uma vulnerabilidade em cima de um binding não se aplica a ele ou de um sistema operacional Microsoft é um sistema operacional como se fosse o nosso da KMI esse é bem bacana legal bom pessoal eu estou vendo aqui os questionamentos de vocês tem algumas perguntas aqui depois a gente fica como responsável até compartilho com o Nakano para a gente responder diretamente para vocês eu consigo ver quem está fazendo a pergunta aqui então a gente responde diretamente para vocês a gente está quase estourando o tempo do webinar aqui tem mais um pouquinho de conteúdo para passar ainda para vocês e eu estou vendo que a galera está quase toda ainda aqui então vamos aproveitar essa atenção que a gente está do pessoal que está participando do nosso webinar e aí posteriormente eu consigo a gente consegue fazer a propagação da resposta da pergunta de vocês a gente faz a entrega diretamente para vocês por e-mail enfim a gente consegue um meio para mandar para vocês bom falamos aqui sobre os produtos legal agora falando sobre um outro item que causa muita muita vulnerabilidade em termos de web performance que é o tráfego o tráfego de bot hoje olha só a gente tem alguns meios tem algumas fontes que indicam que de 24 a 50% do tráfego da internet eu já ouvi falar até de 60% do tráfego de internet é feito por bot então a automação de muitas ferramentas hoje que trafegam na internet é feito por bot itens de pesquisa é feito por bot itens de ataque também de rastrabilidade de vulnerabilidade é feito por bot quando você contrata uma empresa para ficar analisando o website constantemente identificar a vulnerabilidade identificar alguns outros itens no seu website é feito por bot então grande parte desse tráfego de internet é feito por bot agora como é que a gente consegue identificar qual que é um bot bom de um bot ruim isso a gente tem várias técnicas para fazer essa identificação a gente vai falar um pouquinho só sobre alguma delas a gente pode até chamar um outro web para a gente falar com o Nakano só especificadamente sobre bot a Kamai tem uma ferramenta muito específica para tratar esse tipo de informação que ela pode inclusive qualquer ferramenta que a gente viu ali que a gente falou um pouquinho sobre elas se conversam todas elas podem trabalhar em conjunto a gente pode compor esse leque de soluções e elas se conversam sem problema algum não tem uma interação ruim entre elas a gente consegue fazer com que elas trabalhem em harmonia então esse tráfego de botes hoje muito vigente ele trouxe uma granularidade de botes gigantesca então ali do ladinho direita a gente consegue ver até de uma forma mais ilustrativa sobre a evolução do bot ele começou ali com um ataquezinho curl que você tinha já a identificação do IP de origem passou para sofisticação para script enfim foi evoluindo até chegar hoje porque antes antigamente a gente tinha uns ataques caracterizados de bot porque a gente conseguia identificar que ele não era originado de um browser os bots mais recentes eles têm a funcionalidade de se adequar a tentar imitar o máximo possível o comportamento humano então dentre elas é se passar por um browser então ele simula realmente um browser como é que ele vai simular que é um browser a composição do HTTP através dos cabeçários só que muitos desses bots eles não têm essa composição em perfeição então a ordem do cabeçário você consegue identificar que é um bot e essa informação de cabeçário trouxe uma característica muito interessante de que a gente consegue estabelecer como um parâmetro para bots bons que seria o bot ele se identificar quando ele entra na sua rede então ele fala eu sou um bot bom e como é que você vai saber disso eu tenho aqui um crachazinho o meu crachá seria o cabeçário o agent do cabeçário que vai trazer o nome do bot e a identificação propriamente dele fora isso tem outras identificações como cookie por exemplo que você consegue também trazer essa informação e classificar esse cara como um bot um bot amistoso um bot que vai trazer um benefício um dos bots que trazem benefício para o seu website que não é algo contratado por exemplo são os bots que fazem as pesquisas de Google por exemplo são bots que vão trazer visibilidade do seu website eles precisam acessar o seu site e esse tipo de bot você não pode mitigar você tem que deixar ele coletar essa informação e levar outros bots que são considerados bons também são bots que fazem pesquisa de preço se você tem um e-commerce por exemplo você não vai impedir que um bot que faz pesquisa de preço não acessar o seu website então você pode conduzir esse tipo de acesso isso que é legal da ferramenta da Akamai a gente consegue fazer uma customização da informação que a gente vai entregar para esse site para esse bot de acordo com a necessidade dele não necessariamente é um bot que eu vou bloquear não eu tenho que ver se é um bot bom se é um bot bom eu posso conduzir ele para um caminho diferente ou eu posso segurar o acesso dele posso manusear enfim você pode conduzir de diferentes maneiras os bots até um bot ruim você não pode diretamente entregar um código de bloqueio para ele diretamente porque o atacante vai identificar opa ali tem uma defesa eu vou ter que contornar essa barreira aqui através de um outro tipo de ataque para poder afetar essa superfície então não necessariamente você tem que bloquear esse tipo de ataque você pode conduzir ele também de uma outra maneira bom então com essa diferenciação de bot bot bom e bot ruim no mercado hoje 79% das empresas não conseguem fazer essa diferenciação do que é um bot bom e um bot ruim justamente por causa dessa dessa granularidade de tipo de bot que é muito extensa então a gente tem desde o bot mais simples até o bot mais sofisticado fazendo ataque no seu site constantemente e muitos dos clientes que a gente vem conversando a gente leva a Kamae para poder fazer um contato inicial eles não tem noção da quantidade de acessos que eles tem no website na web ferramenta que é feito por bot então não tem essa visibilidade como não tem essa visibilidade você não tem como mitigar então se faz necessário hoje essa condução de bot nas nossas superfícies web então eu trouxe também aqui agora uns gráficos são bem interessantes para a gente ver o comportamento do tráfego do bot como é que ele se comporta hoje e é legal também a gente ver que tem uma diferenciação de acordo com o setor da indústria então do lado esquerdo ali a gente tem o acesso do varejo um ataque um acesso de bot dentro do varejo vocês percebam que no varejo olha só ele tem uma a senoide dele ali é uma constante então ele tem o volume subindo e descendo numa constante igual numa janela igual isso fica mais fácil de você identificar e caracterizar um ataque bot um acesso de bot comparado ao acesso humano ali que tem os seus picos o acesso humano ele tem uma característica que é fácil e evidenciável isso que você tem os horários de maior acesso você tem a identificação a caracterização do comportamento humano é bem fácil de identificar apesar de ter também esses picos e vales numa constante você nem sempre tem um volume consideravelmente igual perceba que a gente tem os picos ali atingindo uma quantidade similar mas o volume é diferenciado então comparando de um pro outro você consegue identificar o que é um tráfego bot de um tráfego humano agora do lado direito a gente tem um gráfico do setor de companhia elétrica de companhia aérea percebam que o acesso de bot ele é muito maior do que o acesso humano até porque as companhias aéreas elas estão constantemente exposicionando promoções de promoções de passagens exatamente então o bot ele fica rastreando isso quando ele pega a promoção ele já compra aquilo para poder revender em outro site e nesse montante de tráfego bot em companhia aérea não tem só esses de roubo de informação de compra de ticket mas também tem os sites de pesquisa que estão constantemente fazendo pesquisa para poder levar para o cliente desses sites o melhor preço sempre então é bem interessante a gente notar essa diferenciação do setor da indústria de cada do comportamento do tráfego de bot aqui só mais um pouquinho do comportamento de bots aqui do lado desse superior aqui a gente já tem a categorização feita pela Akamai então a Akamai não só consegue identificar o comportamento do bot se é um bot ou não e através desse comportamento e das características do bot ela consegue fazer a classificação desse bot então tem diferentes classes do bot e essa categorização é legal porque é uma categorização que a Akamai faz baseada em assinaturas conhecidas e também as assinaturas próprias o Nakano que cai naquela parte da inteligência que é levantada a composição de uma indeterminada informação para tentar achar uma heurística e criar uma nova assinatura e compor com essa assinatura as defesas da Akamai então tem a categorização dos bots conhecidos que a gente vê nesses dois primeiros gráficos e também tem a possibilidade de eu fazer a minha própria customização eu contratei um serviço que vai ser operado por um tráfego como um bot eu consigo categorizar esse cara para que ele não seja um ofensor eu consiga disponibilizar também uma resposta adequada para esse tipo de bot e o último gráfico que traz também uma relação do tráfego de bot só que olha só esse gráfico aqui ele traz uma similaridade de tráfego de bot para o tráfego humano e quando eu tenho eu me deparo com esse tipo de informação como é que eu vou distinguir qual que é o bot e qual que é o tráfego humano qual que é o tráfego real aí que entra a especificação da inteligência para identificar que aquele conteúdo realmente é um bot para que eu não gere um falso positivo então existem situações assim inclusive esse é um gráfico real de um comportamento de bot que é muito similar ao comportamento humano e aí entra outros tipos de ferramentas de features que são necessários outro tipo de análise para poder identificar o bot especificadamente bom aqui eu trouxe quais são os métodos que a Kamae utiliza para poder identificar um ataque bot ela tem o bot o método de identificação passiva que é através das assinaturas assinatura do cliente assinatura customizada a categorização customizada pelo cliente e as categorias que a própria Kamae traz com as assinaturas terceirizadas e as assinaturas próprias e com isso eu consigo fazer a identificação e a detecção de bot transparente eu tenho o método de identificação ativo onde as ferramentas da Kamae vão interagir com aquele tráfego e através de informações que é inseridas nos primeiros os primeiros contatos do atacante para dentro do site eu vou inserir uma informação ali para coletar através de uma certa vamos dizer assim espionagem o comportamento daquele tráfego e identificar se é um tráfego malicioso e classificado como bot bot ruim ou não e tem também o método de identificação comportamental esse daqui é fenomenal eu vou falar um pouquinho e eu vou pedir para o Nakano complementar também esse método de identificação comportamental é algo que ele vai analisar ele já classifica assim todo o acesso que tiver para mim que vier para o meu site esse método todo o acesso que vier para mim eu já considero ele um bot ele tem que comprovar para mim se ele é humano ou não então ele já começa daí o modelo de segurança ele já é um modelo negativo então para mim você já é um bot agora prova para mim que você não é um bot você é um humano então esse método de identificação ele vai analisar o comportamento da navegação e a interação do usuário com o site isso é fenomenal por quê? porque o que caracteriza um ser humano o movimento do mouse se é um app o posicionamento do próprio celular que tem um giroscópio ali dentro então se ele vira o celular ou se não vira quantas vezes faz esse movimento esse tipo de informação que vai trazer para dentro da inteligência da Kamaia a Kamaia vai levar para as suas ferramentas para análise para poder mitigar e identificar se é algo ou não certo Nakano? Exato esse comportamento é bem bacana porque é aquilo que o Hernani falou a gente está fazendo um modelo negativo mas imagina o seguinte imagina que você consegue pegar o giroscópio acelerômetro de um dispositivo móvel você consegue pegar o touch você pega sequências movimentos de digitação movimentos de mouse e você consegue por esse tipo de comportamento você consegue identificar o que é humano o que é robô então a gente consegue pegar algumas coisas do lado do usuário para fazer esse correlacionamento e esse tipo de informação é bacana por exemplo que você pode levar para uma área de fraude e a área de fraude decidir o que ela vai fazer Exato Exato aí compondo a identificação eu identifiquei se é um bot ou não eu preciso tomar uma ação contra esse bot quais são os tipos de ações que a K-Mai disponibiliza eu listei ali os diversos tipos de ações que vai desde proporcionar um challenge para ele o Capture é um desses challenges que é bem conhecido inclusive a Google ela vem evoluindo já está na versão 3 do Capture antes tinha que ter a interação das pessoas agora pouco está tendo a interação mas ele consegue ainda fazer o Checkbox para você poder clicar então é uma das ações que você tem da própria ferramenta da K-Mai e vai desde isso até um bloqueio até um retardo da resposta do próprio website uma ignoração uma ignora nele pode deixar passar que não vai fazer nenhuma avaria e uma monitoração ou até um retardo eu vou segurar por mais tempo mas eu não vou falar para ele que ele não vai acessar eu vou segurar a conexão dele mas eu não dou uma resposta por um determinado período de tempo tudo isso para não evidenciar que é uma defesa e sim um meio de você contrapor aquele tipo de ataque inclusive é legal a gente mencionar nesses tipos de ações aqui por exemplo um site de e-commerce que ele sofre diariamente pesquisas de botes de pesquisas de preço que vão para coletar informação para levar para outros sites eu posso direcionar essa coleta de informação para um outro site então eu direciono ele para um outro site que eu tenho para disponibilizar por exemplo um preço que não é o meu preço real do meu produto então é legal esse manuzio porque dá mais flexibilidade para a sua ferramenta você deixa a sua ferramenta robusta flexível e fora todos esses métodos de identificação e de ações eu tenho visibilidade completa desse tipo de interação de bots com o meu site eu tenho desde uma visão macro até uma visão escorvando bit para ver o cabeçário identificar o cabeçário de um tipo de ataque isso é muito interessante é muito legal e traz muito valor para os times que fazem acompanhamento desse tipo de segurança aqui eu trouxe rapidinho só para mostrar para vocês um tipo de comportamento de uma análise de um comportamento de tráfego que foi identificado através do autônomo system a demonstração para a gente ver qual que seria uma característica de ataque vindo que eu vou identificar como vindo de um autônomo system determinado porque aí eu crio um parâmetro quando vir outro tipo de fluxo com um comportamento semelhante daquele determinado autônomo system para mim já é um grande indício que a probabilidade de ser um ataque bot é muito grande então desses tráfegos aqui que a gente identificou é lógico que isso aqui é extraído de uma informação real então desses comportamentos de tráfego quais que seriam quais que seriam categorizados como provavelmente um ataque bot lembra que a gente tem aquela janela de comportamento de tráfego sempre é similar uma da outra o tráfego aumenta e diminui aumenta e diminui numa regularidade constante então a gente consegue ver já nesses gráficos aqui os autônomo system que demonstram esse tipo de comportamento mas só que nem todos eles são categorizados como bot então nessa análise dessa amostra aqui olha a quantidade de autônomo system que disponibilizaram um ataque que é um tráfego consideravelmente mais tendencioso a ser um ataque bot então não só esse item isso é só um dos itens que a Akamai utiliza para poder fazer a mensuração mas eu trouxe só para vocês entenderem que não é só de um único critério que a gente consegue identificar que um ataque está acontecendo e sim diversos outros bom então falando um pouquinho agora só da solução de gerenciamento de bot é lógico que a gente falou ao longo desse trecho inteiro falando sobre esse gerenciamento esse manuseio de bot que a Akamai disponibiliza através do bot manager que é a ferramenta com uma interação muito grande com as outras também inclusive né Nakano para ter o bot manager eu preciso da composição de outro produto precisa essencialmente precisa a parte de UAF e a parte da CDN então esses são os produtos básicos para você chegar no bot e essa é um esquema da arquitetura do produto então basicamente a gente trabalha com muito investimento na parte de detecção então a gente tem várias ferramentas de detectar uma bot a gente detecta pelo comportamento como eu falei do usuário ou pelo trânsito que passa pela rede da Akamai e aí a partir desses comportamentos a gente acaba categorizando essas bots para uma melhor análise a gente vai entregar uma ferramenta várias ferramentas para você gerenciar essa bot e fazer análise tanto de analítica quanto ferramentas de trade intelligence por exemplo a gente identificou um comportamento de uma bot que tem 10 mil IPs o que essa bot está fazendo na indústria então a gente vai te dar vários subsídios para fazer tanto a parte analítica quanto a parte de trade intelligence e tomar as ações como o Hernani falou a gente tem uma série de ações não é simplesmente bloquear ou negar a gente pode lubridiar bot usar técnicas de running pot demorar para responder uma bot então a gente consegue manipular de uma maneira que a gente acaba lubridiando o robô então isso é bacana essa é a arquitetura de referência beleza bom aí só para a gente agora para a gente fechar para a gente selar tudo isso que a gente está falando para vocês e bater o martelo para a gente só confirmar tudo isso o próprio mercado já identifica a Kamai na liderança dessas defesas que a gente apresentou para vocês aqui tanto de UAF como Bot Management então a gente tem as indicações do Gartner e do Forster Wave para identificar para a gente quais são os competidores do mercado e como a Kamai ela se destaca nesses indicadores aí lembrando que a gente não falou no começo da apresentação lembrando que a Kamai ela é 100% cloud você não vai ouvir falar de uma appliance da Kamai a Kamai a solução dela é 100% em cloud que flexibiliza muito a aplicação disso a interação com o ambiente do usuário e a aplicação muito mais porque a gente consegue desenvolver um produto dentro do cliente em questão de horas isso depende muito da burocracia por causa da troca de informação entre um e outro mas é muito rápido a gente hoje para a gente levantar um ambiente e fazer uma POC com o cliente hoje a gente leva pouquíssimas horas tendo tempo somente da troca de informação troca de certificado configuração de DNS e basicamente seria isso porque a parte funcional mesmo colocar a ferramenta para funcionar é bem rápido beleza? Bom, Nakano quer acrescentar mais alguma coisa a gente vai finalizar já? Não, basicamente você falou a gente percorreu meio que um portfólio de performance e segurança dos principais produtos a gente tem mais alguns outros mas basicamente é isso beleza bom, a gente estourou bastante o tempo da apresentação eu pensei que levaria em torno de uma hora e meia mas a gente já passou alguns minutos eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês de conseguir prender vocês a gente tentou ao máximo trazer conteúdo que não desse sono na galera mas que a gente conseguiria prender a atenção de vocês com informações relevantes realmente por isso que eu trouxe bastante informação de mercado informações reais para vocês verem que realmente o que a gente está falando aqui o que a gente posicionou para vocês é algo real a gente não está trazendo não é só PPT é algo que realmente está acontecendo então é legal a gente levar esse contraponto tanto o que está acontecendo e o que a gente tem para mitigar isso que está acontecendo hoje no mercado bom, como eu falei para vocês é isso Obrigado.